Quero lembrar a todos que a cronobiologia está muito desenvolvida, mesmo aqui na medicina ocidental. De madrugada, diminui a adrenalina e cortisol no sangue. A pessoa está mais propícia a crises asmáticas, problemas de vesicobiliar, diabetes e úlcera gastro-denais. Das 6 às 12, a pressão vai aumentando e também a coagulação. Então, a maior probabilidade de infartos, AVC, depressão, inclusive todos os medicamentos anticoagulantes, devem ter maior atividade durante a manhã. Entre 12 e 18 horas, a queda de cortisol, sistema imunológico fica mais frágil. A maior predisposição, a gripe, falta de ar, vulnerabilidade à poluição, monóxido e carbono, surgem mais alterações respiratórias. E à noite, o corpo vai aquecendo, corre a tal de febre vespertina, aparecem mais as dores nas costas e irritações da pele. A melhor hora para praticar exercícios é das 15 às 20, onde o corpo está com maior temperatura, articulações mais flexíveis, vias áreas mais abertas, coração trabalhando melhor e o ganho muscular é 20% maior. Para as bebidas alcoólicas, melhor das 17 às 18 horas, quando o fígado está mais eficiente e a temperatura do corpo maior, queimando mais rápido o álcool no sangue. E por coincidência, é aquele momento do happy hour nos bares e restaurantes. Embora nas faculdades de medicina da China eles têm marginalizado essas técnicas muito tradicionais, nas livrarias encontram-se alguns livros a respeito dessas técnicas cronobiológicas e até diversos modelos de discos com os cálculos já realizados em que você girar o disco superior você vai encontrar os pontos de tataruga mística de Zifu Liu Su ou até os oito pontos aceleradores de energia. Um trabalho de 1987 apresentado no Congresso Nacional de Apuntura da China da Faculdade de Guangzhou em que eles pegavam 417 casos com dores separaram em dois grupos num dos grupos foram aplicados os esquemas convencionais de apuntura e no outro os esquemas convencionais mais os pontos de Zifu Liu Su obtiveram 30% a mais de eficácia com o acréscimo dos pontos cronobiológicos. No outro trabalho bem mais recente de Tindal no hospital pegar 120 pacientes com depressão pós-AVC separar em 3 grupos um grupo foi com antidepressivo outro grupo controle com placebo e um terceiro grupo com lingui-pafá isso é o método da tataruga mística mostrando que neste grupo os pacientes tiveram melhoras clínicas muito mais perceptíveis. o médico Paulo Luiz Farber ex-aluno do SEATA defendeu a primeira tese de doutorado no Brasil com trabalho experimental no departamento de obstetrícia da faculdade de medicina da USP ele fez um trabalho apresentado num congresso sobre o urinteste do doutor Yoshiaki Omura lá em Nova York em que ele passou a fitoterápico no ponto CS6 e colocando a agulha fora do horário daquele ponto as vibrações deste fitoterápico vai estar presente no ponto e num pedaço do trajeto do meridiano de circulação sexo e talvez um pouco no coração e na mente entretanto se ele fizer este mesmo procedimento isto é colocando a agulha e passando fitoterápico no horário do CS6 o fitoterápico vai estar circulando pelo corpo inteiro foi uma maneira muito elegante onde ele conseguiu demonstrar que este esponte tataruga mistica realmente tem efeito energético e circulatório muito intenso em 1997 quando visitei o hospital de Beijing com um grupo de estagiários brasileiros encontrei uma médica encontrei uma médica que usa um aparelhinho tipo calculadora que mostra os pontos de tratamentos de cada horário e ela aplica essa técnica nos pacientes do seu ambulatório este é o programa disponibilizado gratuitamente pelo SEATA para astrologia chinesa e para os métodos de tataruga mistica e Zifu Liusu basta entrar com a data e a hora do tratamento e vai aparecer aqui os pontos de tratamento eu inseri a data e a hora atual isto é 17 de julho às 17h30 apareceram tataruga mistica B62 de vasos maravilhosos e se eu quiser acrescentar o método Zifu Liusu com base em tronco celeste ao ponto circulação sexo 9 posso usar um dos dois ou até ambos com resultados excelentes e se eu quiser ou se precisar aí vou acrescentando os pontos sintomáticos alguns fitoterapeutas da Alemanha gostam de administrar as ervas de acordo com o horário biológico por exemplo melissa para acalmar a mente naquelas duas horas do meridiano do coração isso é das 11h às 13h para ativar bexiga e rim melhorar para tomar quebra pedra da 15h às 17h horário da bexiga ou da 17h às 19h horário do rim vocês podem perceber que através da cronobiologia o terapeuta e a ponturista vai ter maior eficácia nos tratamentos aproveitando a circulação da energia no corpo e da harmonização da energia do paciente com os troncos celestres e ramos terrestres o